Olá população, estamos aqui para conversar com vocês, para passar que nós fizemos mais um novo decreto complementar, aonde cada dia que passa nós temos que ser mais enérgicos para salvar a vida da nossa população. Então nesse decreto a gente coloca que fica fechado o comércio, que fica fechado bares, restaurantes, de modo geral, fica exceto a parte da saúde, exceto as clínicas veterinárias e supermercados do nosso município. Colocamos também bloqueios e barreiras sanitárias do nosso município. Por exemplo, prefeito, o que é o bloqueio? O bloqueio vão ser barreiras físicas, aonde nós fecharemos algumas entradas, mas nós só fecharemos essa entrada onde tem outra entrada também no nosso município, que estará com a barreira sanitária. Por exemplo, no primeiro distrito tem o posto do roncador e tem o vagalume. Onde é o posto do vagalume, entrará o bloqueio e aonde será o roncador, a gente vai ter a barreira sanitária, onde nós não deixaremos entrar pessoas de outro município para cá. A gente está tomando as atitudes que é para cuidar da vida do nosso maior patrimônio, que é você, cidadão magênese. É um momento que a gente tem que fazer hoje, que nos unirmos, da gente ir em torno de um só para cuidar da vida da população de Magé. As pessoas têm que acreditar mais, focar mais, porque é um caso grave de saúde e nós estamos tomando as atitudes cabíveis a gente como governante. Então peço a vocês que se previnam, que não saiam de casa. Os estabelecimentos públicos vão estar fechados também. Só os essenciais, como os hospitais, que a gente vai estar funcionando. A parte da assistência social, uma parte também vai estar funcionando. Então é muito importante o que eu peço a vocês. Não saiam de casa. Previnam-se. Além de se prevenir, previnam-se os idosos, as nossas crianças. É um momento da gente resgatar o que a gente tem de melhor, que são as pessoas. É um momento de união, de fé, de dedicação. E com a gente colaborando, com a gente trabalhando, nós enfrentaremos junto e ganharemos essa luta do coronavírus.